Boa tarde! Alô você! Beleza, meus amigos? Olha, eu vim hoje aqui no laboratório, né? Fazer uma gravação lógico aqui pra vocês, a gente bater um papo, né? Dizer pra todo mundo aí que eu tô bem. Nosso prefeito mandou... Está mandando fechar o comércio à força aqui da Zona Oeste, do Rio, né? E aqui vai ser indiferente, né? Eu trabalho geralmente porta fechada, né? As pessoas que vêm aqui realmente são indicadas, então não preciso me preocupar com isso, né? O que fica chato é quando a gente precisa de uma emergência, precisa sair pra contar com algum fornecedor e tá tudo fechado. Eu vou entrar em contato com a ISnet de Adema, porque eu tenho um STK3062 pra encomendar, e também dois STK1050 da Sunil, para um cliente meu que tá precisando pra um SC02 da Technics, né? Tem um deck aí pra abrir pra vocês, da linha C50 da Aiva, do meu amigo... meu amigo lá de Mesquita, né? Vou ter que ver esse deck, compartilhar pra vocês, mas hoje, segunda-feira, amanheceu com cara de domingo, né? essa parada... Mas é isso, pessoal. Vou aqui tomando meu cafezinho, né? No meu copito da CN, né? Isso é o mais importante, tem um medalhão de São Bento. São Bento é pra pisar a cabeça da serpente. São Bento foi um padre exorcista. A gente tá precisando... a gente precisa se libertar do mal, entende? Vou passando meu tempozinho com meu cigarrinho eletrônico e cafezinho. Dizem, dizem, dizem pesquisas, né? Que os fumantes são imunes ao Covid. Não sei. A pesquisa fala. Um abraço pra todos vocês. Se vocês estão novos aí de canal, passando aqui, é um canal de eletrônica. Eu comento de informações técnicas. Nem tenho feito, por causa diante do problema aí, né? Aí a gente não abusa da nossa saúde, né? Faz... Vai pra cama mais cedo, né? Evita um pouco de falar no telefone, falar com as pessoas, porque a gente tem que estar resguardado, né? E a vida segue, né? Porque o show não pode parar. Se você é novo no canal, se inscreva, curta, né? Pra ficar por dentro das nossas atualizações. E... Pelo menos um... Uma vez por dia eu vou fazer um vídeo, né? Alguma coisa que eu já prometi aqui no canal. Às vezes não dá pra ficar gravando a mesma coisa ou figurinha repetida não completa álbum, ok? Então... Às vezes eu esqueço até de fazer esse vídeo. Tá certo, meus amigos? Mas é isso. Vamos que vamos. Show não pode parar. Uma boa segunda-feira pra todos vocês. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Tchau. Tchau.